essa função aqui do show de sequência no pé 700 é um pouco diferente eu confesso que eu fiquei confesso que ficou um pouco chateado que é no pé 600 eu achei que ela era mais dinâmica né então assim estava tocando em tempo real e você podia fazer esse loop né e ele sair tocando aqui talvez tem essa possibilidade mas assim se você for muito rápido na digitalização aqui do show de sequência né pelo que eu vi aqui a forma de gravação seria mais ou menos assim eu vou soltar um ritmo aqui reggae né aí por exemplo eu vou armar a gravação tá vendo armei deixei ele selecionado no vermelho vou dar a virada e vou continuar ele tá piscando tá vendo vou desarmar agora dois três e só que ele não continua tocando você tem que apertar duas vezes né você teria que apertar duas vezes seguidas então é isso eu achei ruim né que ele vai tocar quando ficar piscando verde tá vendo aí fica no sequência entendeu então 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 eu vou voltar novamente para ver se ele volta na mesma sequência né deixa eu deixar ela Piscando aqui ó eu vou deixar ela piscando aqui na luz verde Então é isso aí, essa foi a função short sequencer, tá bom? No PA-700 e no PA-600